Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos agora ao convidado maravilhoso do dia. Ele é apresentador, escritor, produtor, diretor, jornalista, repórter, executivo, bailarino, gato, cabeludo de novo, já não tá mais, cortou. Já cortei, já cortei. Ah, eu lembro daquele cabelo na MTV, maravilhoso. Eu não fazia lição de casa pra ficar vendo ele o dia inteiro. Olha, a culpa é minha. Ele é muito amigo dos amigos, inclusive leva os amigos pra Paris, paga, manda presente e eu espero ficar amiga dele hoje, é por isso que ele tá aqui. Ele é mineiro, mas é na verdade muito paulistano e é na verdade muito baiano e é na verdade meio carioca e é na verdade muito parisiense. Sabe tudo de comida, de música, de playlists, de viagens, de obras de arte. Saiu da Globo antes de ser modinha, depois dele todo mundo saiu também. Já deu algumas voltas ao mundo, mas nada que se compare ao quanto a sua cabeça rodou. Quando a Beth Faria deu uma joelhada em seu saco, eu lembro desse dia, não deve ter sido muito bom. Não. Ele é o incrível Zeca Camargo. É, muito bom. Gostei. Bom, tantas coisas, né? Minha vida passou em um minuto e eu achei que eu estivesse morrendo. Não é quando você passa a vida assim, tipo de filme. Maravilhoso. Mas de fato, eu só achei graça que esse episódio da Beth Faria eu tinha esquecido também, menina. Ela te deu, eu estava vendo na TV e deve ter doído aquilo. Foi, porque eu não estava preparado para receber aquilo. Eu estava entrevistando ela num carnaval, eu tenho quase certeza que era uma cobertura de carnaval, daquelas coisas. E ela falou, ah, fiz Krav Maga. Eu falei, ah, você, é improvável. Mas, obviamente, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer gênero, pode fazer o Krav Maga. Mas, na hora, eu falei, é mesmo. Ela falou, quer vir? Eu falei, pá. E ela já me atacou. Te atacou. E você falou, tira essa mulher daqui. Foi o segundo golpe mais duro que recebi numa entrevista. O primeiro foi uma chave de braço do Mike Patton. Que acho que você nem lembra disso na MTV. Mas, aquele louco do Feito no Amor. Uma vez eu entrevistando ele aqui em São Paulo. Acho que estava num festival desses. E ele é louco da cabeça até hoje. No meio da entrevista, eu fiz uma pergunta dele sobre sexo. Ele tirou um distintivo de Polícia Federal. Saiu do lugar dele. Ele foi para mim e me deu... Você está preso. Polícia. E me deu uma chave de braço. Eu era muito moleque. Eu não entendia nada. Eu lembro, eu li aquele seu livro dos bastidores de entrevista. Sim, sim, sim. Tem coisas maravilhosas ali. E tem a Madonna, que não podia falar de gravidez. Pois é, não podia falar de gravidez. E ela estava... Não só ela estava grávida, como o filme que ela fazia é sobre gravidez. É, e não... Toda entrevista, pergunta que eu fazia. A Lisa, se não me engano, que é a empresária dela até hoje, falou assim... Não, cut. Eu falei, mas... Não, estou perguntando sobre o filme. Você sabe que esse livro é um show-dó para mim. Mas ele está desatualizado. Porque esse livro é de 2005. E ele não tem a segunda entrevista da Madonna. A outra entrevista da Madonna que eu fiz, que é genial. Que foi de 2010 ou 12. Agora não lembro. Deixa eu ficar velho. De um tempo, uma carta. E não tem a própria Lady Gaga. Muita gente quer entrevistar depois desse livro. E que eu teria que... Aliás... Hum... Vai relançar. Acabou de ter ideia. Vou fazer um podcast com essas entrevistas. Nossa, você tem total o que fazer. Atenção. Olha lá, olha lá, gente. A ideia. Uou, vamos lá. Todo mundo dividendo. Muito bom. Você está lançando um bom projeto para 2024. Porque esse ano já está bom. Aliás, então, isso que eu ia te perguntar. Era a primeira pergunta. Você é o doidinho dos projetos, né? Hoje fechei um podcast bacana que eu vou fazer. Eu sou viciada em podcast também. Esse é de música também. Pela Deezer? Então, a gente está vendo onde encaixa. Provavelmente, a Deezer é... Parcerona. É, parcerona. Mas o Spotify também tem um monte de coisa. Todo mundo... Eu estou fazendo piloto. Fechei com o Rafa Felipini hoje, que é um super parceiro que trabalhou comigo na Deezer. E são cinco músicas para você ouvir todo dia. Não tem aqueles de notícia? A própria Folha faz. Sim, sim, sim. O New York Times faz. Para você sair de casa, você tem que saber dessas notícias. Eu vou fazer um que é... Você vai sair de casa, você vai ouvir essas cinco músicas. Nossa, é um café da manhã de músicas. Vou lá. Nossa, vou registrar esse nome muito bom. Ajudou a comissão. Muito bom. Cara, não paro. Não paro. Ontem, uma amiga minha me ofereceu um... Ah, porque tem uma casa, está meio parada lá em... Em Baçaí, na Bahia. Eu falei, posso ir lá ficar uma semana que eu preciso terminar um livro? Vai lá. Vou terminar um livro que eu estou... Você é ariano, né? Eu também tenho quatro casas em Ares. Oi! Eu também sou a louquinha do projeto. Eu já me achava perigoso, porque eu tenho Ares e o Ascendente é Leão. Você, então... Eu sou touro com Ares e quatro casas em Ares. Oxe! Eu sou doidinho. O que você é? Não, eu sou touro, né? 29 de abril. Ah, sim. Mas o Ascendente é Ares. Sim, 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 sim. Eu sou do Diálogo de Abril. Eu lembro de um projeto... Que projeto foi que você falou que eram cinco arianos apresentando... Ah, não. Uma época no Fantástico, eram três arianos e uma leonina. É porque o Pedro é ariano. Renato Cerebelli, ariana. A Renato faz um dia de esquerda, dia 7 de abril. Eu e a Glória Leonina. Leonina. Ou seja, era praticamente impossível de ministrar a vida. Era o sol ali. Era só força, era só ímpeto e era só talento também. Mas você me conhece, você me apresentou como tal. Eu sou louco dos projetos. Doidinho dos projetos. Eu fico animado. O convite da Band é super tentador. Não é exatamente... A gente não sabe o que é. Ah, é uma página em branco? Provavelmente alguma coisa ligada a entretenimento, a variedades. É, meu forte. Eu adoro ser esse... Tem muita gente que ainda tem vergonha disso, que é um repórter de entretenimento. Quando a MTV começou, eu falava assim, é o quê? Eu apresento um programa de jornalismo musical. Todo mundo... O que é isso? Não existia como tal, né? Eu acho que jornalismo de entretenimento é uma coisa que virou fortíssima, assim. É uma categoria, é uma coisa de... Tem gente que quer fazer isso. Eu fui parar ali meio por... Sem querer. A primeira coisa que eu escrevi na Ilustrada, no Caderno de Cultura da Folha, foi uma crítica de dança. E aí, da Folha pra MTV, aí sim eu posso falar que eu estava fazendo um jornalismo de entretenimento e que depois, entre caprichos, teve culturas e eu fui pro Fantástico. Lá mesmo, eu fiz várias reportagens, mas o meu forte lá sempre foi entretenimento. São essas entrevistas com show business, essa coisa toda, coberturas de festivais. Seu Instagram, pra mim, ele é uma referência não só de música, mas você fala de artistas em geral pelo mundo. Tudo. Você se filma nos museus, eu fico pirando. Você fala muito de viagem também. É inevitável. Você fala de filme, é muito geral. Cara, eu fui esse cara, esse garoto, muito ávido por cultura. E veja, nos anos 80, quando eu tive a minha adolescência e juventude, entrei nos anos 80 com 15 anos, saí com 25. Nossa, eu já morava em São Paulo, sou mineiro de Beirado, mas eu já morava em São Paulo, cresci aqui. E eu tenho uma saudade enorme. São Paulo tinha, sempre teve uma ebulição. Então, me dá muito prazer hoje ser esse cara que as pessoas procuram como referência. O que o Zeca tá ouvindo? O que ele tá vendo? O que peça que ele foi ver? Que filme que ele gosta ou que ele não gosta, justamente? Se eu for nesse museu, o que eu tenho que ver primeiro? Isso me dá muito prazer, porque eu procurei isso quando era moleque. As coisas ainda, como eu disse, não eram tão ordenadas no sentido de um jornalismo de cultura. Então, eu vou procurar uma referência aqui. Pedir, pelo amor de Deus, pra uma revista importada chegar, pra você saber o que eu vi. Quando eu tinha mostro de cinema, como eu falei, era sempre um oráculo. A gente amava diretores que foram completamente esquecidos 10 anos depois, coisa assim. Então, eu faço esse papel hoje, adoro e vejo, eu tenho ali 470 mil seguidores. É isso que eu ia te perguntar, como que as redes sociais compõem isso? Porque você tem, tá lá na Band, tá aqui no Wall, tá na Folha, você tá nas grandes mídias, mas você também tá fazendo vídeo caseiro pra rede social. Eu cuido ali porque eu acho que é muito, tem o maior valor isso. Então, nesses 470 mil, que não estamos falando de milhões aqui, mas eu tenho uma coisa muito preciosa pra mim. Eu acho que até tem um valor ali de comercial, mas pra mim é precioso. Eu tenho uma interatividade muito grande, uma resposta muito grande. Então, se eu posto sobre um filme, a pessoa fala, tá na minha lista, vou assistir. Ou briga comigo, fala, não gostei. Mas como você gosta de uma coisa dessas? Então, isso, né, em rede social, você sabe disso, isso é fortíssimo em rede social também. É ouro, né? Porque quanta gente a gente vê que tem 2 milhões de seguidores? 4 likes, entende? Um comentário. Sim, porque não engaja. É, e esse engajamento é a coisa mais preciosa. E eu acho que pela cultura, você consegue. Esse pessoal que me segue é aquele Zeca adolescente dos anos 80. Fala, ó, alguém que gosta de falar a mesma língua que eu. Eu não sou jornalista de formação. Eu sou organizador de empresas e sou publicitário. Eu não sou jornalista, eu não estudei isso. Então, eu sou jornalista um pouco por causa da Folha. E a Folha me deu várias, entre tantas lições, essa que você tem que ter uma rotina. Eu sei que tem uma frequência, melhor dizendo. Então, essa frequência, pra mim, é uma lição que o jornalismo me deu. Bom, eu não sou a Folha, mas trabalhei 17 anos num programa que era semanal, que é semanal até hoje, que completa 50 anos esse ano. Incrível, fantástico. Faz 50 anos em agosto. Então, eu acredito nessa frequência como criar hábito. Mesmo num mundo tão disperso quanto é o que a gente vive hoje, né? E essa coisa pilhada que você tem, que você tem desde sempre, que eu te acompanho desde novinha. É. Isso é uma coisa que é, pra você, é um lugar... Porque o meu pilhado, eu sou pilhada também, ele... É difícil pra algumas pessoas entenderem isso, mas ele é onde eu descanso também. Total. Total. Eu gosto de dar um exemplo que não é exatamente da cultura, mas é... Eu também aprendi, tentando tantas coisas, a cozinhar nessa caminhada. Eu não fui cozinheiro... Pra que? Mais uma coisa, ele já faz 112. Mas é por prazer. E eu sou de família mineira, onde eu sempre comi muito bem. A casa da minha avó, das minhas duas avós. Minha mãe cozinha super bem. Então, mas aí quando eu fui morar sozinho, lá pelos 20 e poucos anos, eu falei, bom, vou ter que me virar e me virei. E aí, é um paralelo, pra justificar isso aí. Muitas vezes, os amigos me falam, ah, vamos sair pra jantar? Eu falo, vem aqui em casa, eu vou cozinhar. Aí, eles falam assim, mas você não tá cansado? Eu falo, justamente. Justamente. É pra ele. Porque eu vou comer com o pai, eu vou abrir a geladeira, eu falo, isso aqui dá pra fazer desse jeito, isso aqui e tal. E aí, fico na minha casa, oito e meia, beleza. Sete horas, começo a fazer tudo, num zen, e é a mesma coisa. Se eu tô... Coloco uma música. Olha, é, 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 isso é pra te alimentar. Depois, até, dessa viagem de Paris, a Astrid e a Marina, que era, né, núcleo duro da nossa época da MTV, a gente fala, ah, vamos jantar toda sexta-feira? Às vezes a gente chama alguém, mas eu, você e a Astrid e a Marina, vamos sempre jantar junto. Eu falei, beleza. Toda sexta? Então, isso começou depois da viagem de abril. Até hoje, teve dois. A gente vai fazer por quê? Porque todo mundo tem compromisso, mas a gente quer fazer. Aí, sexta passada, a, 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 a Astrid, bom, pode ser na minha casa, pintou minha casa agora, quando eu fui viajar e deixei a casa pintando, minha casa tá uma bagunça, é, ela falou, pode ser na minha casa sexta-feira? Aí, mandei uma foto, falei, desculpa, tô ocupada, mandei uma foto de pré-á no Ceará, que é uma das coisas mais lindas, lá de Licoacoara, e aí a Marina só responde assim, Fio, quantas voltas você deu com a mala no Réveillon esse ano? Porque sai até uma superstição, que a gente brinca aqui, pra você viajar no ano seguinte, você tem que pegar uma malinha e dar a volta na casa, meia-noite, no dia 31. Olha, superstição pra viajar muito. E dá super certo. E a Marina falou assim, quantas voltas você deu esse ano? Porque você já foi pra Paris, você acabou de voltar na África, no Mediterrâneo, não sei o que e tal, e sentar nesse paraíso não é justo. Marina, sexta, agora a gente acerta. Vai ter o jantarzinho. Vai ter jantar. Mas você faz um, eu adoro o que você faz, o Como Começar Bem a Semana. Hoje, por exemplo. Então, a gente tá gravando numa segunda, então eu quero... O que você faz? Você nunca acorda de mau humor? Ah, não. Não. Nunca? Que prazer acordar, pensar que você pode não acordar, você pode morrer durante o sono. Então, ensina a ser feliz, ensina a ser tão feliz. Ah, seja curioso. Você nunca ficou... Seja curioso. Nunca precisou de um remédio? Eu faço terapia, certíssimo. Remédio não, pra dormir não. Eu durmo super pouco. Você dorme pouco? Pouco. E você não fica estragado? Não. Eu durmo umas 5, 6 horas por dia, tá ótimo. E eu durmo cedo. Se eu tô cansado, eu durmo cedo. Porque eu acordo cedo. Todo dia você acorda, tipo, 6 da manhã? Antes. Gente. Agora, é muito biológico, assim. Eu brinco, talvez, com o moreno, eu sou solar. Então, eu acordo com o luz do dia. A gente tá em dias mais curtos agora. Você faz a Ayurveda sem saber. Sem saber, exatamente. Não. Já fui muito pra Índia, conheço bastante a Ayurveda. Mas eu não diria que sou um praticante ortodoxo. Mas, sim. Eu acordo com o pouco ao luz do dia. Eu sou movido a isso aqui. Fico menos disposto num dia nublado. Apesar de eu gostar de frio. Mas tem frio com sol, que é sempre bom. Mas o sol me ilumina. E eu tava na terra do sol. Aqui no Ceará, que é maravilhoso. Então, e lá, a gente tá perto do Equador. E se você tá perto de alguém mal-humorado? Você viajou com uma galera e tem um ranzinzão. Tá, problema dele. Mas você interage? Eu viro a pessoa. Renata Cenibeiro, que tá me ouvindo. Ela brinca que a Renata faz aniversário dia 7 de abril. Uma amiga mais do que querida. Tava em Paris comemorando. Ela é demais. Nós moramos juntos esse aniversário. Tem uma trinquinha ali de... Bom, tinha um monte de ariano na festa, né? Astrid foi dia 1. Ana Ribeiro, que é um jornalista também, que você conhece. Sim. Irmã da Teté. Irmã da Teté. Ela faz dia 7. De abril, junto com a Renata Cenibeiro. Eu, dia 8. O Clô, trogrou, dia 9. Então, não tem pra ninguém. Só antes. São cinco festas só pra começar. E a Renata, ela fala, olha, não dá pra acreditar em Zodíaco. Porque eu faço aniversário um dia antes que o Zé cai. E a gente viaja muito junto. E eu já acordo assim, beleza. Eu sei que a Renata tem uma certa dificuldade. Nossa, eu acordo no mau humor. E ela fala, como é que você consegue? Aí eu vou que eu convenço em 10 minutos. Você vem de uma família felizona? Dos irmãos serem falantes? Olha, muito comunicativo. Minha mãe é super comunicativa. Sua mãe é linda, né? Linda. Que gata. Gata. E ela é super comunicativa. Meu pai é um pouco mais quieto, mas um cara muito curioso sempre. Eu brinco que eu... Eles são casados? Não mais. Meu pai já morreu, inclusive. Ah, seu pai já faleceu. Ele tinha se divorciado já nos 80, assim. Mas eu brinco que eu e meus irmãos, a gente teve o privilégio de ser empurrado pra fora de casa. Que tudo... Meu pai e minha mãe falam assim, não, vai viajar. Tudo na minha casa, o primeiro é a viagem. Seja assim, pra Campo Jordão, pra Poços de Caldas, depois vários ares. E seus irmãos amam viajar, que nem você. É que eu sou o mais aparecido, nesse sentido. Mas todos, assim, meu irmão acabou... Meu irmão mais novo acabou de voltar de Singapura, foi lá com a mulher dele, curtiu pra caramba. Ele morou lá um tempo. Eles moraram um tempo lá, mas voltaram. Mas, ah, não, agora quero voltar. O meu... Esse é o Eduardo, irmão do meio ali. Talvez ele viaje mais do que eu. Mas é um apaixonado também. Mas ele é um viajante mais low profile. É, não. Nas redes sociais, eu sou uma figura conhecida ali. Então, acho que esse... A gente sempre foi muito estimulado a conversar, assim. Eu gosto de gente, Tati. Eu gosto de gente. A gente tá aqui pra interagir, entende? Mas você falou que precisa de um tempo pra escrever um livro. Essa é a dificuldade. Então. Porque aí precisa da solidão, precisa do ósseo. Senão não sai livro. Por isso, Dona Marinha me ajudou. Ela falou, ó, se quiser ficar na minha casa, lá na Bahia. E aí eu vou, talvez... E o que é esse livro? Pode contar? Uau! Vamos dizer que é um livro sobre os anos 70. Que legal. Sobre... Que envolve... Puxa, não queria contar. Mas envolve a vida noturna paulistana dos anos 70. Que legal. Que eu não vivi, porque eu era criança, mas que obviamente tem um monte de registro. Envolve um pouco o governo militar e é uma história de formação, assim, eu diria. Mas eu não queria contar mais, não. Mas ele é bem pessoal? Ele é pessoal? Não, não. Ele é jornalístico? Ele é jornalístico. Ele é jornalístico. Só que não é um documentário. Enfim, hoje em dia, pra você fazer um doc, uma biografia, é sempre muito complicado. Então eu me inspirei em coisas reais. E a partir disso cria. Essa linha até é muito fina hoje em dia, né? Entendi. Mas olha, eu tenho uma experiência com a Elza Soares, de quem muito me orgulho de ter feito a biografia. Demais. De uma figura como ela. E aí, a certa altura, a Elza, e eu já comecei a falar com ela, a Elza tinha 88, 89 anos. Ela fazia em julho. E a própria memória dela, Tati, o que você faz, era falha. Algumas histórias, a gente vai ficando velho e ela sedimenta na nossa cabeça como a gente quer que ela se sedimenta, não exatamente como aconteceu. Isso é a gente na terapia. Quando a gente vai contar um sonho, a gente inventa em cima do sonho. É, que já é um registro frágil, a gente inventa um pouco mais. Na casa da Elza, eu falava, puxa, vou corrigir. Não, não foi isso que aconteceu. Aí, com muita delicadeza e sensibilidade, eu falei, não, eu vou deixar a história dela. Lindo. Eu deixei. É ela, com as falhas que ela conta. Eventualmente, a memória dela era incrível para falar, olha, eu saí, briguei com o Garrincha, saí com o nosso filho, bati a porta, apartamento 37A, na Barata Ribeira, Rio de Janeiro. Pá! Você lembra o nome do apartamento? Lembro. Agora, quando foi isso? Ela, eu não sei, eu acho, ela, não sei se foi um pouco antes, um pouco depois dele jogar, é, na cor, ela tinha uma memória incrível para detalhe e muito ruim, uma memória de tempo muito ruim, ela não sabia se isso era antes ou depois de tal coisa. Entendi. Então, a nossa narrativa é meio, isso é misturar. Eu acho que a gente, como escritor, você, uma escritor... Isso é mais perto ainda da literatura. Claro, gente. Esse registro, jornalismo com literatura, eu acho lindo. Desde que você deixe claro de que isso é baseado numa história, mas não é, você não está contando aquela história. Então, sim, esse livro é sobre a vida noturna paulistana nos anos 70, eu tinha 10 anos, eu realmente não vivi, mas que me fascinava e eu comecei a pesquisar e comecei a imaginar uma história a partir de informações que, de fato, tem registro. E fica pronto esse ano? Espero, mas eu consegui. Se ele conseguir ir para essa casa, na praia... E você está em 114 países ou já aumentou? Então, eu fiz uma viagem agora que já subiu para 117, eu já posso mergulhar... Quanto? O que que falta? Falta o quê? Ah, falta muito. Falta uns 100? Uns 80. Uns 80, ah lá. Tá bem. Uns 80, 79. 80, acho que são 186, 196, enfim. E você quer conhecer todos? Ah, não, eu acho que sim, até sabendo que eu terei dificuldades, porque alguns lugares... Já foi para a Coreia do Norte? Não fui, por exemplo, mas eu sou jornalista, então eu sei que isso é um problema. Eu não fui para muitos lugares óbvios que alguém que conhece 117 países deveria ter ido. Tipo o quê? Às vezes eu achava que a TV, o meu trabalho ia me levar, eu não fui para a Rússia, por exemplo, nunca fui a Rússia. Nunca fui, nunca fui, eu também nunca fui. Mas eu também nunca fui para o lugar nenhum, eu viajo muito pouco. A Rússia, obviamente, hoje é um lugar um pouco complicado de visitar. É, hoje está puxado. Mas eu nunca fui a Cuba, por exemplo, que também muita gente foi, eu brinco com a própria Marina Persson, falou, Fih, você já foi para Cuba duas vezes e eu não fui nenhuma, né? Como é que é isso? É, mesmo no Brasil tem lugares que eu nunca fui e que as pessoas não acreditam, no Brasil você, eu só em 2021 conheci o último estado que faltava, que era o Piauí, eu já tinha ido para tudo quanto é estado do Brasil, até os do Norte, que estão mais distantes e muito lindos. E aí fui para o Piauí em 2021, no final de 2021, fazer um projeto especial. Eu não conheço o Fernando de Noronha. Olha, nunca fui. Nunca fui no Sorobão. Poxa. Eu tenho até esse ánimo. Sacanagem. Eu já fui a Foz do Iguaçu várias vezes, tem muito evento de empresa lá, eu faço muito evento, mas eu nunca fui às cataradas. Eu tenho um primo, né, Zé, que mora lá, eu falo assim, bicho, você vem aqui, você fica no hotel enfurnado. Eu falei, é, mas é, dois, três dias, você tem que fazer o evento, você sabe muito bem. E eu fui a Foz três vezes já, nunca fui às cataradas. E você, e você que viaja muito, você lida, porque quem viaja muito, em algum momento vai ter que lidar com perrengue, você vai bem com perrengue? Cara, é o seguinte, você está viajando, você saiu da sua casa, você está exposto. Mas a minha pergunta sobre perrengue é, porque assim, você já está mais velho, você não tem mais 20 anos e você ganhou dinheiro, você ainda consegue ficar em hotel ruim? Olha... Eu já fiquei muito, mas eu agora, eu não ando, minha coluna fica horrível no dia seguinte. Cara, não é isso que vai me, digamos que não é isso que vai me impedir de ir pra algum lugar, de jeito nenhum. É claro que hoje eu tenho esse privilégio de lugares muito exclusivos, mas hoje em dia teve uma época de ouro ali no final dos anos 2000, até com os anos 10, onde o nosso dinheiro era, o câmbio era muito favorável pra gente viajar e eu fiquei em hotéis incríveis nessa época, acho que não vou ficar nunca mais, né, se depender hoje. Mas o que vai me levar pro lugar é um... Mais curiosidade do que vontade de luxo, essas coisas. Ah, é, é, o luxo não é determinante pra eu viajar, de jeito nenhum. Eu fiz uma viagem uma vez pra Etiópia, 2017, uma das viagens mais lindas da minha vida, Etiópia. E eu fui com uma... Quem organizou pra mim foi uma agência de viagem muito legal, muito... Não é nem do Brasil, é da inglesa. E eles fazem o melhor pra você daquele lugar. Então, e na Etiópia, os hotéis que eu fiquei não eram grande coisa, mesmo. Mas eu tenho certeza que era o melhor que a Etiópia podia oferecer. Agora, você tá na Etiópia, Lalibella, monumento da Unesco, mas um monumento da humanidade. Você se sente orgulhoso de ser ser humano andando em Lalibella, onde tem aquelas catedrais escavadas na pedra, não sei o que tal. Eu vou achar ruim, porque eu vou passar duas noites com o travesseiro baixo. Eu odeio o travesseiro baixo. Odeio. Entende. Odeia, mas não deixa de... Eu durmo quase igual o Homem Elefante, lembra? No filme, que ele tem que dormir com um monte de coisa pra cá ver. Eu durmo quase sentado. E o que você sente quando você chega na sua casa? Porque eu sinto uma alegria quando eu chego. Não, eu sinto também. Eu gosto muito de casa. Tô muito triste, porque agora meu gato morreu. Ah, eu vi. Eu tava lá no carnaval. Quantos anos ele se tinha? Não sei, porque ele apareceu já velho lá em casa. Tinha um monte de gato. Ai, eu chorei. É, muito triste. O Juca era anterior, esse era o Léo. O Léo. O Léo apareceu dois dias depois que o Juca, que viveu seus grandes 17 anos, o Juca apareceu pequenininho lá em casa. Você mora em casa? Moro em casa. E dois... Aqui em São Paulo, no Rio, um apartamento. Mas dois dias depois que o Juca morreu, o Léo aparece. Já velho, vesgo. Doido. Peguei. Claro. É da sua vizinha. Eu fui na vizinha, tinha muito gato. Ela nem lembrava. Ela fala, pode ficar. Acho que ele é vesguinho, aquele siamês. Era um siamês vira-lata. E aí, tá lá. E eu acho que o Léo veio veinho já lá pra casa. Ele tá lá. Ele ficou lá de 2015 até agora. Então... É muita dor, né? Eu já tava velho. É triste. Esse era bem louco, mas eu gostava muito dele. Ele tinha umas fotinhas. E ele era lindo. É lindo. Todo cinzinha. Não, eu tinha super carinhoso. Eu tinha gravação lá em casa. Então, cadê o Léo? Eu falei, bom... Tá. Fique passeio pro plano... Léo, ele... Total. E agora, vou ver se pego mais uma. Mas acho que tem muita viagem. Porque chega em casa e ele não tá lá. Dá uma tristeza. Ou eu senti essa... Agora, voltando... Agora, quando eu voltei da África, cheguei a casa... Não tinha nem... Não que gato seja muito carinhoso, né? Não é que vai esperar na porta a banana no rabo. Mas eu queria pelo menos aquele olhar, tipo assim... Você não combinou semana que vem? Você já voltou? Gato é sempre assim, né? Já? Já. Mas nem esse eu tinha. E ontem, voltando de pré-á também... Falei, poxa... Eu acho que a gente me procurou a casa. Tenho saudade. Vou ter outra eventualmente. Até o final do ano, acho que tem mais... E eles aparecem. Não é alguém que te dá. O gato vai... O gato te procura. Ontem mesmo, na casa dessa amiga que me ofereceu uma casa na Bahia... Não, tu conheces um monte de gente que pega pequenininho. Eu falei, não, eu quero gato adulto. Porque você já sabe se ele vai ser muito louco ou não. Gato... Vocês conhecem, né? Tem gato. Você fala, bom... Aquele que some quando aparece visita. Não quero. Adulto, ele já tem todas as loucuras. Eu já estou formado. Então, se eu for pegar, vai ser um adulto. Já é um adulto. Mas você tem esse prazer? Tipo, cheguei na minha casa, vou dar um tempo aqui... Tenho. Minha casa é... Sua casa deve ser uma delícia, porque... É gostosa, porque ela é toda cheia de referência. Todo lugar que eu vou, tem uma coisa. Hoje, uma amiga minha que... Uma nova amiga que eu fiz lá em... Um casal, na verdade, em Preá. Como é que está? Já estou aqui. Já estava escrevendo o texto da Folha hoje de manhã. E eu falei... Quanto é a referência da sua casa? Eu falei, olha, onde o Japão está, tem referência. Eu tirei uma foto dali onde eu estava. Tinha Venezuela, Laos, México, Canadá... E tinha mais uma. Japão. Que era o mais... Nossa, Japão. É a viagem do meu sonho. Não foi ainda. Não fui. Então... Você já foi várias vezes? Eu fui quatro vezes ao Japão. Nossa, eu sou louca para conhecer ao Japão. Mas faz muito tempo que eu fui a última vez. E às vezes as pessoas pedem uma dica do Japão e falam... Já deve ter mudado muito. Porque eu fui em 2008 a última vez. Fiquei um mês lá. Foi incrível. Você fica... Você faz compras? Ou você curte mais a vida cultural? Eu faço compras. Eu sou louco de souvenir. Eu pego um monte. Mas justamente eu gosto de viajar meio light. Eu compro tudo muito pequeno, assim. Mas e roupa? Você fica... Compro. Ah, no Japão. Ah, eu sou doida para comprar roupa lá. Porque são... Nossa, são lindas. Você ainda cabe, né? Porque no Japão, eles não fazem roupa pelo tamanho. Aliás, essa é uma pergunta. A gente googla seu nome. Você, com tudo que você sabe de música, de cinema, de literatura, de viagem. A gente googla seu nome. A pergunta é o seu peso. Acho que agora... Não, mas eu não quero saber seu peso. Eu quero saber quando você acha que o assunto no Brasil vai melhorar. Porque não é possível. Isso é muito em função do... Da série que eu fiz no Fantástico. Sim. Do Medida Série. Que se tornou uma obsessão. Principalmente do Pânico, eu lembro. Total, assim. Que inferno. Que malgente, né? Nunca pagaram comissão. Mas era uma coisa de... Era tão forte. A princípio, o Fantástico que era incrível. Fantástico é forte hoje. Muito forte, é verdade. Que virou uma obsessão. Eu acho que a genialidade disso... Essa ideia foi do Luizinho. Do grande Luiz Nascimento. Foi diretor do Fantástico durante muito tempo. Um dia ele me chamou e falou assim. Bom, eu estava pensando em pedir para você fazer o regime. Eu falei, pô, que saco. Eu falei, não. Gravando. Eu falei, o quê? E aí, eu estou desilusivo da ideia. Eu falo, bom, Luizinho... O Porchat fez também, né? Nesse... O Porchat fez uma outra temporada. O Ronaldo fez. O Fernando fez. E quem que fez comigo foi o Renato Celibelli. É verdade. E a gente penou. E isso virou uma coisa super legal. Você começou a curtir no meio do processo? Cara, eu sempre cuidei do meu corpo. Eu dancei, como a gente falou aqui. Então, eu tenho uma consciência corporal de muito tempo. Desde moleque. Talvez não tivesse quando eu era adolescente, que ninguém nunca tem. Mas lá, com 19 anos, eu estava dando aula de dança. Então, eu já sabia, assim. E o que... Ninguém me preparou isso. Ninguém te prepara. O seu corpo... Você não vai ter aquela atividade o tempo todo. O seu metabolismo muda. Você não pode comer a mesma coisa que você comia quando você tinha 20 anos. Nossa, gente. Eu como exatamente o que eu comia com 20. Eu era uma gérrima. Não é a mesma coisa. E essa é a crueldade, entre aspas, de envelhecer. Porque lá, você está ótimo por fora. E acho até que estou muito bem. Está gato. Não sei o que tal. Mas lá dentro, as coisas estão falando. Filho, você não tem mais 20. Se liga. Você nunca fez nada no rosto? Nenhum procedimento. Nenhum procedimento. Não, porque parece que você tem 40 anos. Não parece 60 nem a pau. Agradeço ao doutor Saúl e dona Marina Inês, meus pais. Porque é genética. Um beijo para essa genética. Essa genética é muito boa. Mas o que me pegou de surpresa e que me fez ser uma pessoa acima do peso, certamente foi... Eu estava desasenado com esse metabolismo. Hoje em dia, sobretudo por causa da medida certa, eu como melhor. Você guardou... Várias coisas. Mesmo assim, eu gosto de comer bastante. Eu me exercito todo dia. Eu falo... Ó, para gravar aqui, Samuel. Deixei de ir na aula hoje o Samuel, que a gente vai fazer... Que é o personal. É o meu personal daqui de São Paulo. Tenho aqui e tenho no Rio. E ele... Eu faço... Eu me exercito todo dia, segunda, sexta. Eu ando. Tenho uma vida relativamente ativa. Mas talvez, para ter um corpo muito próximo do ideal estético, que as pessoas gostam de jogar na sua cara, que você deve ter, eu deveria trabalhar muito mais. Mas a gente... Sabendo que eu estou saudável. Bem, com mobilidade, com elasticidade, que é uma coisa super importante de a gente ter, isso desde a época da dança, eu consigo administrar. Eu queria dar uns quatro... Mas quem trabalha... Mas quem trabalha o tanto que você trabalha, e tem o tanto de prazer que você tem na vida, você não vai ter um abdômen tanquinho. Então, eu... É outro ser humano. Eu nem... Você nem quer. Eu nem queria uma entrevista legal, acho que foi para a cara, para quem... E aí, claro, né? Essas revistas, assim... Eu falei um monte de coisa legal também. As aspas do olho era... Nunca terei a barriga do caô. Foi. Aliás, eu nunca tive, nem quando eu dançava. Eu não tenho aquele corpo definido. Grande caô, aos 43, um cara incrível, impecável, na personalidade... Ele é maravilhoso. Então, é esse o corpo que eu tenho. Eu posso variar um pouquinho. Eu repito, gostaria de ter quatro quilos a menos. Mas você tem uma coisa igual a mim. Você é todo... Quer dizer, eu não sou toda forte, mas eu sou magra, mas eu tenho a pancinha. Ah, mas isso é da idade. Mas isso, gente. Às vezes é até... A gente trabalha sentado, escrevendo. Mas assim, você está... Dá para ver. Você é musculoso, forte, você malha. Mas tem a pancinha ali. Eu acho que eu não vou ficar livre nunca, mas não é que eu joguei a toalha. Eu só falo, bom, isso não pode ser uma coisa que me paralisa. Eu vou continuar me exercitando, eu vou continuar comendo, eu vou continuar bebendo. Não sou... Sendo feliz. Nem agólatra, nem... Compulsivo por comida. Compulsivo, de na boa. Eu vou tentando equilibrar tudo. É todo dia. É todo dia. Vamos para o quadro Me Engana que eu posto. Lá vem. Eu era o que eu tinha mais medo. Então vamos para o maravilhoso quadro Me Engana que eu posto, que é o momento que a gente vai descobrir se o convidado falou alguma mentira. Na verdade, eu vou voltar para a pergunta 1, que ele nos enrolou, sobre o doidinho do projeto. Eu quero saber exatamente tudo o que você está fazendo agora, que já é certeza. Tem dois projetos de streaming que estão super quentes, na verdade. Três. Um é um documentário. Esse é bem jornalístico. Sobre o Brasil, nos anos 90, sobre um fenômeno de consumo, vamos dizer assim. Que legal. Nos anos 90. Uma coisa quando o Brasil achou que era Paris. E mais eu não posso falar. Eu tenho... Esse projeto do livro, ele caminha em paralelo ao streaming. Então ele também tem uma opção de uma série. E aí você vai roteirizar? Daí você vai virar roteirista também de séries, talvez? Então, não tenho nenhuma experiência nisso. Estou trabalhando com gente incrível, que são roteiristas bons. Estou aprendendo. Eu acho que eu sou mais um diretor criativo. Eu sou um bom escritor, eu acho. Sim. Então, por isso que eu quero escrever o livro. Eu acho que é possível você escrever esse livro e a história que interessou algumas produtoras. Você é um showrunner, entendi. É, talvez um showrunner. Isso. E eu nem sei direito o que é isso, mas eu acho... Mas pessoas pilhadas como você, não vai sentar a bunda na cadeira e ficar um mês roteirizando o negócio. Você vai dar ideia do que você quer e acompanhar. É trabalhoso roteirizar. Nossa senhora. É braçal, é tipo... É, e aí você não faz as outras 20 coisas que você quer fazer. E o terceiro de streaming é uma coisa super legal. Esse eu me sinto a vontade até de falar um pouco mais. Eu faço com um super parceiro, um jornalista do Rio, o Elton. E a Jaqueline, cantora, que também me acompanha e tudo, tá vendo. E é um projeto de... Eu vou falar porque também se alguém roubar a ideia, eu falei primeiro aqui na Tati. Boa. Então, pra roubar, tá gravado. É sobre... São quatro mulheres que foram dançarinas nos anos 80. Nos anos 80 tinha muito isso. Tinha uns shows ativos, tipo... Sim. Uma expressão que é ultra negativa, ultra derogatória, que é... Era um mulatas exportação. Uma coisa que hoje em dia é descalto. Já era na época, né? Sempre foi. Mas que se usava correntemente. Essas mulheres faziam esses shows e elas se reencontram 40 anos depois. Hoje são quatro mulheres incríveis que resolveram... Nossa, e esse é inspirado numa... É, ela parte... Quatro mulheres que existiam. Não, ela parte... Não. Parte dessa... As pessoas são totalmente criadas, mas esses shows nos anos 80 existiam. Então, a gente... Eu imaginei... Puxa, que incrível essas mulheres hoje, com 60 anos, lindas, com talento. Elas olham uma pra outra e falam... A gente já fez muita coisa errada na vida. Vamos acertar? E elas fazem um grupo musical chamado Supernovas. Muito legal. E elas são mulheres de 60 anos, negras, empoderadas, incríveis, talentosas, que, entre outras coisas, revisitam esse passado. Tem filhos... Duas delas netos. E elas fazem essa conversa de gerações. É um problema que eu estou super entusiasmado. Que demais. E que também, daqui a pouco, ele talvez comece a circular. Porque... Mesmo que não dê nada, Tati, mas eu não consigo ficar sem ter uma ideia. Não consigo. Não consigo. Hoje aqui, fazer isso aqui... Já inventou um podcast. Quero fazer um podcast sobre as entrevistas que eu fiz com showbizas. É demais. É demais esse projeto. E como no livro, não é a entrevista, não vai ter o áudio da entrevista. Você pode até... Tudo que é entrevista que eu fiz, quase tudo, está no YouTube. Mas as pessoas têm curiosidade de saber o bastidor. A Madonna é legal, ela se tratou mal. E o Pomba Cárdena? Você ficou nervoso? E o Lady Gaga? Não sei o que... Então... E a Jennifer Lopez? Você meteu a cabeça no microfone. E a Aida, maravilhosa. A Aida da Silva, maravilhosa. A editora falou assim... Eu falei, tira, tira. Não, vamos usar isso. Ela botou na matéria. Vamos para o maravilhoso, espetacular quadro Nove Perguntas e Meia de Amor. Eu lembro de uma entrevista que você fez com o Renato Russo. Sim. Linda. Linda. Linda, linda, linda. Que ele falou que ele era possessivo e ciumento. E você, super novinho... Você não lembra? Lembro, lembro, lembro. Eu tenho muita raiva dessa entrevista. Raiva? É, eu vi essa entrevista depois de velho. Quando eu tive uma super exposição, o MIS fez uma exposição incrível do Renato Russo. Eles me convidaram, muito em função disso, dessa entrevista, para fazer o catálogo, o texto de Bertrand do Catálogo. E eu, para fazer esse texto, eu revi aquela entrevista. Eu não vi há muito tempo. E eu comecei a ficar com vergonha. É uma boa entrevista, mas era um moleque entrevistando um gigante. É. E várias coisas, o Renato me botou no bolso. Perguntas que eram incríveis, que ele deixava a bola quicando. Eu só via ela sair do campo ali, eu não chutava. E eu falo, nossa, este Zeca, essa exposição tem uns quatro anos, eu acho. Falei, este Zeca, de 50 anos, faria outra entrevista. Eu tenho vergonha nesse sentido. Não, porque ele fala assim, eu sou ciumento e possessivo. Aí você fala, mas o amor passa um pouco por isso. Aí ele fala para você, não, o bom amor não passa por isso. Essa resposta é linda. Exato. E eu acho que, intuitivamente, eu aprendi isso com ele. Eu acho ciúme uma coisa horrorosa. Sempre. Então, isso que eu ia te perguntar. Talvez eu tenha aprendido com ele, eu não tenho nenhum ciúme. Eu não tenho ciúme, eu não tenho nem saudade. Então, essa frase que você fala que você não tem saudade, é mentira. Você morre de saudade do seu sobrinho. Não, mas a saudade não pode ser um sofrimento. Porque você, senão você não vive mais. Você vai, queria estar com alguém, não estou, meu sobrinho, família, amores. É injusto isso, porque é um sofrimento desnecessário. Se você tem a certeza de que vai encontrar aquela pessoa de novo, não tem saudade. Tem esperança. Tem, é, tem esperança. Então, você tem certeza. A saudade, qual é o sinônimo de saudade? Certeza. Porque você fala, é, eu vou encontrar essas pessoas. claro que a morte nos separa de uma maneira irremediável. Mas essa pessoa está comigo. O que eu pude ter dessa pessoa, ela entregou tudo pra mim. Meus amigos, meu pai, estou falando de quem já foi. É, meus editores, artistas que eu admirava. Eu, felizmente, barra infelizmente, tem escrito muitos obituários, né? De pessoas que eu convivia, admirei, notoriamente, Rita Lee, recentemente. E aí, você fala, pô, é triste isso. É, queria você aqui, queria, Rita, quero, até hoje. Mas, é um nível de presente que eu vivi com essa pessoa. E eu digo, como fã, como admirador de música, como jornalista, onde tivemos vários momentos, como sonhador, porque tivemos programas juntos, projetos juntos que nunca fizemos. Contei isso na vitória que eu fiz, uma época, eu e Mariana Chimena, a gente ia fazer uma biografia, Rita pirou, convivemos e tal. Mas, a pessoa vai embora com um presentaço, com um preenchimento, não com uma ausência. Claro que, eu ouço isso, eu imagino que passa pela cabeça desses filhos incríveis que a Rita teve, do Roberto, que é um parceiro incrível, e é insubstituível. mas, se isso servir de conforto, tenha certeza, foi embora com, preencheu a vida de vocês. Sim. Né? Então, é triste, porque você sabe que não está lá todo dia. Mas, esse presente é enorme. Então, voltando ao amor, voltando à possessão, voltando ao ciúme, não faz sentido você ter alguém e falar assim, mas, mas, eu estou inseguro. Eu estou inseguro. Não pode ter insegurança. Não pode, a insegurança é o pior sinal de que o namoro, o casamento, a parceria está dando errado. Eu não posso ficar, conviver com alguém e me sentir inseguro. Que meu parceiro, minha parceira... E você sempre foi assim? Não, 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 Não é a esperança pra mim? vejo, esse garoto que entrevistou o nato russo, ouviu isso e falou... É, o amor passa por isso. Isso aí eu devia ter... Você era muito novo, você devia ter 24 anos, 25. Um pouquinho mais, é 25 talvez. Não mais, porque eu não te vi de 90, 27. Sabe, eu tenho a impressão, às vezes, você está na sua quadragésima reencarnação. Porque você... Deus abençoe. Não, não, porque eu acho que você já veio muito aqui pra essa terra, porque você tem uma sabedoria de viver, que não é todo mundo que tem, não. É, eu brinco, eu sou um budista diletante, amador. Ó, você que faz tanta playlist maravilhosa, vamos lá, uma música pra chorar, uma grande decepção amorosa. Ah, Say Hello, Wave Goodbye, do... essa é fácil, do... Smith's. Não, ah, do Smith's tem vários. O que é essa Say Hello? Say Hello, Wave Goodbye, é uma música do Soft Cell. Soft Cell, todo mundo fala, ah, Tainted Love, this, tainted love, give, não sei cantar. e eles tem nesse mesmo disco, uma música chamada Say Hello, Wave Goodbye, que é assim, olha, a letra é linda, ele canta como se fosse a última música, o Mark Almond, que é o cantor, como se fosse a última música que ele cantar na vida dele, e assim, se me encontrar, basicamente, Say Hello, Wave Goodbye, se me encontrar na rua, dá oi e tchau. Nem fala comigo. Nem fala muito comigo não. Porque vai ser horrível. Eu já tive histórias assim, onde eu preferia não ter encontrado alguém que eu tinha amado muito, que eu amei muito. Porque a possibilidade de desastre é enorme. Desastre de sofrer muito, ou desastre de acabar voltando? Ah, de brigar. Baixaria mesmo. De soltar tudo, de soltar tudo. É muito difícil. Então, essa música é muito, bonita, e depois ela tem uma outra versão, acústica, com um cara que eu esqueci agora, que é linda. Say Hello, Wave Goodbye. Essa é a música para Break Up. E o... Eu falei do Smith's, eu lembrei, essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Sem de cor, é discografia. Vamos lá. Então. Try Me. Smith's foi, sempre foi... Seminal. Minha banda preferida, Morrissey... Juradade. Não, a minha banda preferida é Radiohead. Essa é a banda da minha vida. Mas até eu entrar, mais no Radiohead, foi o Smith's. Sim. E aí, eu não sei lidar com Morrison, apoiar a extrema-direita. Mas... Você consegue separar? Sim. Sim. Acabou de sair um livro incrível. Ontem eu cheguei em casa, tinha um pacotinho da Amazon americana, que eu vou abrir agora, vou ler. Não li ainda, mas eu li as resenhas. É chamado Monster. E que é de uma escritora, mulher, inclusive. Esqueci o nome, como todos. Né? Eu lembro do nome do título, do título. Não, mas já tá bem, a pessoa, amigo, Google. E ela faz um questionamento incrível sobre gênios da arte, sobre as artes, sobretudo. E ela faz exatamente essa pergunta. Posso continuar gostando deles? E eu acho, pelo menos nenhuma resenha mencionou, que ela não fala de Morse. Mas ela fala de Picasso. É, machistão. Ela fala de Woody Allen. Cara, Woody Allen, eu não sei o que fazer com essa informação. Essas coisas todas, mas é tudo. Você tem o próprio Caravaggio. Michael Jackson, gente. O Michael Jackson. Então, eu simpatizo, eu não li o livro ainda, tá na caixinha lá me esperando, muito provavelmente. Mas eu simpatizo com a ideia de que vai ficar uma coisa boa. E é isso que precisa ser preservado. E essa criação não necessariamente tem a ver com a personalidade, o caráter, sobretudo as falhas, os defeitos de quem a criou. É que o Morrison falou que a gente tinha que ser Be Kind, aquela música mais linda do mundo. Aí o cara me vira extrema direita. Ele é vegetariano, um dos primeiros artistas. Vegetarianos. Vegetarianos. A capa dele na Smash Hits, que era uma revista importante, nos anos 80, de música pop. Ele com um gatinho, dizendo, sou fofo. Você vai falar assim, ah, não ouço mais Smiths? Nossa, é bom demais, né? Não tem cor. Eu talvez, olha, até como jornalista, eu falo, poxa, eu gostaria de entrevistá-la. Porque eu certamente confrontaria essas ideias aí, né? Talvez ele fugisse dessas ideias, talvez ele quisesse falar sobre música. Falou que Hitler era de esquerda. Ô, Morrissey. Facilita pra nós. Então, mas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a capa... Eu acho que, pelo que eu li das resenhas, um pouco que essa autora diz, tem a ver com isso. A cabeça das pessoas muda. Porque a minha mudou. A sua muda. Às vezes, pra bem, às vezes pra mal. A dele, pra uma vez... O Morrissey, talvez, e tantos outros, tivessem uma cabeça aos 20 anos, e tem outra hoje. E a gente muda. E literalmente muda... Tem gente que muda pro mal. Total. Tem gente que... Né? Super honesta, conhece alguém desonesto e entra na desonestidade. Sim. Alguém que não é ciumento entra numa relação nociva e vira um poço de ressentimento, de ciúmes e de insegurança. Então, as pessoas, infelizmente, mudam para o bem e para o mal. Os nossos ídolos também... Claro que sempre existem ídolos sólidos. Tá aí, Rita Lee. Acabamos de falar da Rita Lee? Sim. Que você fala, bom, essa aí nunca pisou na bola comigo. Mas... e tantos outros filósofos, escritores, mas as pessoas... As pessoas... Relembrando uma coisa que eu cito na abertura da Elza, nós somos grandes zig-zagues, entende? Graças a Deus. Zig-zag... Nós vamos para qualquer lado. E é uma delícia ser um zig-zague. Nós somos grandes zig-zagues, é uma frase muito boa. E eu usei para ela, porque o primeiro parágrafo... Tenho muito orgulho dessa bibliografia dela. É legal mesmo. E o primeiro parágrafo é uma brincadeira com a letra Z, porque eu brincava, logo que a gente começou a falar, eu falei, Elza, eu tinha que estar na sua vida. Eu tinha que estar na sua vida, porque Elza é o maior pronome feminino, ela com um Z no meio. Muito bom. Eu tinha que estar aí. E aí, eu fiz essa brincadeira e o primeiro parágrafo é cheio de letra Z. porque eu brincava até que ela botava a letra Z até onde não tinha, que a vida dela era de êxitos, e coisas assim. E que a vida dela era um imenso zig-zagueário, que é lindo isso aí. Entende? E esse zig-zague não é uma fala de caráter, pelo contrário, é uma característica da humanidade. É, o coração... Olha lá e pra cá. É o zig-zague, que senão você morreu. É. Só que não vamos no zig-zague, não vamos para esse tema direita. Hein, galera? Vamos se controlar aí. É, isso nunca é bom. Isso nunca é bom. Agora, uma música para celebrar o começo de uma paixão. Uau! Tá aquele comecinho, aquela semaninha. R.E.M.? O Happy? Shine Happy People? Love is All Around. Que na verdade é uma versão, então não esquece. É uma versão de uma música dos 60. Então não, mas a versão do Morris, do Smiths, é incrível. O Smiths, ok. Do Smiths, não, 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 não. Mas me lembrei de Smiths, tem uma música que dura um minuto, menos de dois minutos, que chama Shakespeare Sisters. E... Do Smiths. Do Smiths. É pequenininha. Eu sei. E aí, ele fala, I'm going to meet the one I love, so please don't stand on my way. Eu tô indo ver quem eu gosto, não, não, não passa na minha frente, entende? E eu lembro, nessa época, tô falando de anos 80, de encontrar alguém que estava recém, muito apaixonado, cantava isso altíssimo, andando no meio da rua. Que delícia. Não tinha iPod pra eu ficar ouvindo, tô falando de 1980, e... Três. Quarenta anos. E eu sempre, I'm going to meet the one I love. É nada, tem um minuto e quarenta, acho que é essa música. Shakespeare Sister, ouve, e é uma música pra se celebrar. Lindo. Uma, uma, um grande amor. Uma grande amizade, olha, não faz pergunta de mim, de música pra mim, que vocês vão estourar o horário. Não, é isso aqui. Tá muito bom. Eu estou, re, cantei agora em preá, mas desde o ano passado canto, eu amo, pra celebrar amizade, Alice Caymmi, incrível, tudo que for leve. Né? faço dos meus dias, os meus amigos eu levo no bolso, os meus presentes e entes, tudo que a vida me dá, canta comigo, A, E, W, eu quero ser feliz. Como é que é? Eu tenho um objetivo e a vida é leve. Não, me atrapalhe, eu tenho um objetivo e a vida é breve, que ela rima com leve. Então, numa das letras mais simples do universo, ali se faz essa celebração incrível. O que me faz lembrar que, você precisa falar música em americana, em inglês, não sei o que tal. Não, temos um abraço. Você quer celebrar um amor com a música brasileira? Curtíssima também, Banda do Mar. Bonito, mais ninguém. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você, somos a festa. Mesmo que não venha mais ninguém. Somos a festa, temos o mundo, sempre fomos bons de conversar. Quando você está apaixonado, você conversa horas sobre nada. Nesses versos, é a pura, claro, é só o cão, é gênio para mim, gênio total. Sim. Te amo, você sabe. com uma boba, um verso. Sempre fomos bons de conversar. Isso é amor. Você não conversa com o senhor e eu goste. Total. Total. E não? Mais música? Não, tem mais. Vamos comprar espaço aí. Agora, vamos ter que fazer a playlist do programa. Agora, uma música para estar muito bem sozinho. Tipo, ai, hoje eu vou ficar o dia inteiro sozinho, eu estou muito bem. Mais difícil. Para celebrar você com você mesmo. Com mim mesmo. O Tim Bernardo, que é um cara, um músico super novo, que é filho de um amigo meu, do Maurício Pereira, que é um músico bem anos 80, 90, que era do Mulheres Negras. O tempo eu entrevistei ele de novo, e ele falou, que incrível que meu filho agora é esse cara. O Tim Bernardo é tipo Deus. Ele tocou na despedida do Milton. Ele é incrível. Ele tem uma música linda, do último trabalho dele, que também acho que tem um minuto e quarenta, chama Nascer, Viver, Morrer. E com um violão, e só essa voz dele, ele fala exatamente, é só sobre isso. Quando você está sozinho, você precisa lembrar que a gente vai, a gente está de passagem. Nascer, viver, morrer, e esse mantra, totalmente lindo. Nossa, essa eu não conheço. Eu vou escutar hoje. O Tim é um músico... O Tim está no terno também, né? Sim, sim, sim. Ele quer demais. Mas ele vai... Sim. Ele tem uma carreira... Eu entendo um pouco de música. Prevejo, para Tim Bernardo, uma carreira estupenda. Gigante. Que ele já tem, e só tem a crescer. Então, ele é um artista, você tem que ouvir baixo, né? E... Putz, mas aí tem tanto, essa geração nova, Ah... Muito bom. O Bruno Berle, Eu e Meu Violão. É que eu não toco violão, mas se eu tocar violão, uma música para ficar sozinha, é o Bruno Berle, Eu e Meu Violão. Ai, tem muitas... Nossa, adorei. Playlist do programa. Você, você que é muito apaixonado pelos seus amigos, hoje eles ocupam um lugar de família na sua vida, mas você também é muito próximo dos seus irmãos, da sua mãe. Quando viaja, nessas festas, nessas aniversárias, todo mundo. Mas aí você chama pessoas da sua família também? Mistura tudo. Não tem como, meus dois irmãos, a minha irmã, minha irmã agora está até, eu tenho uma irmã do segundo casamento do meu pai. Você tem uma irmã novinha, né? Novinha olhando para mim, né, Mari? Mas ela é 25 anos, Mari é ela, está grávida do segundo filho, louco para ver meu novo sobrinho que chega. Que lindo. e ela tem 25 anos menos do que eu, mas estava grávida, não viajou, mas no mínimo, minha mãe, meus irmãos, cônjuge, todos os cônjuges, meus irmãos, isso é de lei. E aí, esses amigos, e em Paris, por uma casualidade, eu tenho duas primas queridas que moram lá, são primas e irmãs, e vieram também, então, eu acho que eu tenho essa, eu sou um agregador, eu gosto de ter todo mundo junto. Nessa turma, é super legal, você sabe, a Marina deve ter falado isso, você tem, se você quiser fazer cortes, você tem, eu não tenho amigos de infância, nenhum. Não ficou nenhum amigo de infância, não sei se eu era uma criança mais quieta, mas eu lembro de meus amigos de infância. Onde você estudou? Lá em BH? Não, 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 é do Beraba, até não, não é? Beraba. Eu já vim para São Paulo, eu tinha seis anos de idade, eu estudei aqui. Ah, você estudou aqui já. no lugar de jornal de esternato, Nossa Senhora de Lourdes, o grande lurdão que existe até hoje, eu acho hoje é em Santo Amaro. Estudei lá, e meus irmãos juntos também lá. Mas eu não tenho, eu comecei a fazer amigos na faculdade, ou seja, você fez faculdade aonde? Na GV, aqui em São Paulo já, e a SPM aqui em São Paulo também. E ao mesmo tempo que eu dançava, então você tem, nesses cortes, grandes amigos da faculdade, como o Tony Góes, que é o jornalista que todo mundo conhece, que escreve super de televisão, é meu amigo. Adoro Tony Góes. A Carolina, a própria Luísa, e o Rui, que é amigo dela, são meus amigos dessa época. Aí tem os amigos da dança, que ficou até hoje. A Bete, o André, a Sossô, e respectivos cônjuges também. Cônjuges, né? Eu estou brincando com a palavra cônjuge, não me faz meme. É, pelo amor. É, não vou falar mais. Aí eu tenho a turma da Folha, que eu comecei como jornalista na Folha, são meus amigos até hoje, Fernanda, Mara, Maurício, Bernardo, todo mundo, esse é o rádio cor da Folha. Inevitavelmente, aí tem a MTV, aí vai Marina, vai Astrid, vai... Então, todos esses... E aí, claro, depois TV Globo, que ocupou um grande espaço na minha vida. Aliás, eu não sei quando você falou na introdução, que ele é tão... Você tá tão... Você saiu da Globo quando nem era modinha. Agora todo mundo... Eu fui numa leva de 100 pessoas, eu nem senti. Eu falei, eu tô com a galera aqui. Mais um, né? Mais um. Eu fui só mais uma. A van la lettre. Eu falo isso com o maior carinho, porque eu disse quando eu saí da TV Globo que eu tenho saudade, sim, mas eu tenho um carinho, um apego. Não tem mágoa. Zero. Zero, zero. Aprendi, sou o profissional que eu sou por causa da TV Globo, eu voltaria a trabalhar? Voltaria. Não é o caso, não tem nem a possibilidade de fofoqueiros de plantão, não tem nada, mas você adora perguntar na hipótese? Sim, porque eu não saí brigado com ninguém, porque acho que tem ideias pra colaborar, como hoje eu estou colaborando com a Band. Não tem tempo ruim. Mas inevitavelmente, voltando a falar disso, nesse período, é um período grande. Então, vários amigos, a própria Camila, pessoas que são de produção, não tem só celebridades nos amigos, pelo contrário, a Nunuca, que foi, a Ana, que foi, são pessoas de produção, de texto, que estão comigo até hoje, que a gente... Aniversário de 65, eu já vou ver como é que está meu passaporte. Pegando de novo dela em Sky, eu levo meus amigos no bolso. Muito bom. Acho que... Gente... Acabou a pauta? Posso começar a te entrevistar agora? Eu estou chocada, porque olha só, as próximas perguntas todas a gente foi falando sobre o seu sobrinho, que foi morar longe. Mas eles voltaram. Eles voltaram. Eles voltaram. Tá lindo, Carlos Bento. Ele é muito... Aquela foto da mãozinha que você pôs. É muito bonitinho. Ele aparece muito por uma razão óbvia. Criança é boa demais. Eles querem uma privacidade e, obviamente, tem o maior respeito. Agora vamos para a meia pergunta que é... Um ariano apaixonado é uma pessoa que... Uau! Que... Que surpreende. É. É... Eu faço coisas que... Você é romântico? Sou super. Sou super. É... Eu faço coisas... Sou capaz de chamar um táxi às dez pra meia-noite em Paris pra mostrar a torre Eiffel cintilando pra alguém. Que lindo! Sou capaz de forrar um chão com dezessete dúzias de rosas pra esperar alguém chegar. Isso você é capaz ou já fez? Já fez. É... Então... Não... Eu só posso falar isso que eu fiz porque eu sei lá o que eu não vou fazer. Se eu for apaixonado, eu vou fazer coisas... E essa paixão é por alguém que você vive, convive, mas é pelas pessoas. Eu... Cara, você viu, você acompanha às vezes os... Na pandemia, eu fiz pros meus amigos uma coleção de arte. Eu vi, você mandava os presentinhos. Artistas incríveis do Brasil todo que eu falava eu adoro seu trabalho, eu tenho um orçamento X e eu tenho 25 amigos que vão usar esse trabalho, vão guardar esse trabalho com o maior carinho. É... E... São mais de... Acho que são 30 e poucos trabalhos que eu fui encomendando, os artistas se apaixonaram e meus... Que orgulho que eu tenho hoje em chegar na casa da Teté e... E tá lá o... Olha a sua parede aqui. Chega na casa da Astrid, a Astrid fez mais incrível. O piano da Astrid, que é um dia... Né? Você tentou fazer o Gabriel aprender piano. Eles que sabem ainda. Vamos lá. Em cima do piano... Ah! Tá o piano do Zeca, assim. Entende? Tudo que você mandou. Eu tenho o maior orgulho. Ou, ou... Sei lá. Na casa da Ana, lá no Rio. Ah, tem um aqui, um tudo espalhado. Ah, você tá pela casa inteira, não sei o quê. Isso é muito legal. Olha, agora a gente vai pro quadro em que ele vai dar dica cultural. É, até agora eu falei de coisas que eu não gostava. Não tinha nada. Vamos para o quadro Periguete. Bom, a minha dica... Eu amo o professor Christian Dunker. Sim. E ele tem um YouTube, que ele gosta de falar YouTube, que também é um podcast que chama Falando Nisso, de psicanálise. E ele fez um episódio especial sobre o que é público, o que é privado e sobre o cancelamento. E qual a sua dica? Uma dica cultural? É. De série? Qualquer coisa que você queira. Uau. Uau, vou tirar do bolso aqui. Veja, India Matchmaker. Matchmaker. Ah, é um reality show? É um arte indiano, maravilhoso. para você achar, para você ver como o mundo é incrível, diferente, variado, diverso. India Matchmaker é uma série da Netflix sobre uma mulher, a Pima. Auntie. Auntie. Na Índia, toda mulher de pouco maior de idade é a Auntie. É a tiazinha que dá conselhos e o que tal. E existe essa figura casamenteira na Índia. É uma profissão. Porque, claro, de acordo com a cultura de lá, eu não estou tirando o sarro nem criticando, mas 24 anos, solteira. Já está passando. Negócio feio. Vamos achar, vamos ajudar aqui. E a Pima faz perfis e junta as pessoas. E é o seguinte, e tem uma verdade, e o que é lindo, não é um date show. A gente, eu brinco tanto com isso, eu falo só como eu comecei a conhecer o mundo quando eu fui para a Índia e mais longe. Porque, cara, aqui mesmo viajando, você vai para a América Latina, a gente tem uma raiz junta, aí você vai para os Estados Unidos. Obviamente, a nossa cultura é super americana. Você vai para a Europa, o cânone das artes, a história da arte ocidental está toda lá, a música, a referência é longe, é tudo aqui. Quando você vai para a Índia, é outra galáxia de tudo. De música, de cinema, de gente, de comida, de religião, de rostos, de beleza, de aromas, de tudo, é outra coisa. E quanto mais longe, Tailândia, Japão, mais maluco o mundo é, no melhor sentido do mundo. E aí, quando você pede uma dica, assista a Índia Matchmaker, porque você fala, meu, mas por que eu gosto disso? Mas eles são muito loucos. Como é que uma mulher de 25 anos está encalhada? E a mulher é linda. Amor, acabou, eu gostei tanto. Nossa, aqui já é quarta-feira. Falamos pra caramba. Mas é claro. Maravilhoso. Passou rápido, adorei. Você é sensacional. Somos.